Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e bem-vindos ao canal e hoje voltamos com Life is Strange E eu ainda não sei o que fazer A gente pode voltar no tempo, né? A gente pode, a gente pode Vamos esconder pra ver o que acontece Não tenho certeza se ela... Ela vai, ela vai, ela vai, tá? Ela vai Eu não vou mudar Não vou mudar porque eu tenho esperança dela estar viva e se a gente falasse, ó Ela morreu Pode ser que ele ficasse desesperado, né? Nossa, que susto, vai ser que eu não tinha começado a gravar Vamos olhar tudo, gente, vamos olhar tudo Colar Não, ela vai estar viva Eu vou voltar pro dia da festa e eu vou evitar tudo isso Eu vou evitar, eu vou, eu vou Eu não vou contar pra ele, eu não vou contar Não Três monitores ele ia... caraca, gente, não Ele ia... não Recibo, passageiro, Nathan, descrição Los Angeles Pago Então ele saiu daqui Não tinha data Como que? Eu não ouvi o senhor, o que você falou, senhor Desculpa aí, senhor Eu vou salvar, eu vou salvar a Chloe Eu vou salvar a Chloe, vocês confiam em mim Eu confio Dá pra chutar ele Dá pra colar ele Até pra você que dava pra pegar Dá pra... Diz que a gente já olhou tudo que era relevante Não vou mudar, não vou mudar Não vou mudar Ela tem que estar viva, ela tem que ir Meu Holy shit This storm is real Move I need to find Warren Yes Warren, can you hear me? Yes Never mind Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah But why? It wasn't that great a shot Yes Yes, it is And I want it Where are you? I'm at the Two Wells Diner Pretty much trapped in here with Joyce thinks this Armageddon weather I'm expecting the ocean to run I'm on my way And I'm on my way Come on, it's pretty easy And then it won't change a lot Okay Seriously, Max Stay wherever you are I don't think the storm is getting smaller You're kind of scared It's okay Me too But it's not over yet, Warren So hold on Manda, manda, manda Manda a foto Cadê a foto? Cadê a foto? Eu tô com medo Eu me apego muito com os personagens, mano Eu não posso fazer isso Tornado tá vindo Tornado tá vindo Tornado tá vindo Tornado tá vindo, louco E eu sou o que eu tô com medo Tornado tá vindo Tornado tá vindo Alguém me deu a maluco Tornado tá vindo Agora, meu Deus Eu vou pagar Todos esses personagens Eu tenho que impedir isso A foto Ontem Ele tecnicamente foi o foco de vítima Sabe? Ele foi vítima Sabe? Porque o Jefferson Ele era um psicopata Então ele usa as pessoas Em pró dele, sabe? Ele usou o menino Que já tinha um distúrbio, né? Já era meio louco Aí de louco Ficou assassino Mano, olha isso Preciso salvar a Chloe Cadê a Chloe? Preciso salvar aqui a Arcadia Como é que eu faço? Amiga, faz alguma coisa Eu tô desesperada Tá, eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso fazer Não quero morrer aqui Quem tá gritando? Senhor, sai da chuva Uma baleia Como ela veio parar aqui? O tornado, claro Não! Ajuda O que? Você pode ter que vaca Quando você morreu Agora move O que? Você insist Então vai longe! Meu amigo, eu te mandei embora pra eu tirar foto dessa baleia. Eu tô indo, eu tô indo. Coisa horrível. Quem tá gritando? Nossa, eu não consigo te ajudar. Eu não posso, eu não posso ainda. Eu tenho alguém me chamando. Eu preciso te ajudar. Amiga, sai daí. Amiga, eu quero ajudar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu não consigo te ajudar. Bilhete. Estou devolvendo um tablet que eu basicamente roubei de você. Eu vi ele nos fotos de gatos. A foto de gatos... Tá, vou deixar pra vocês lerem. Pronto, eu tô muito desesperada. Tá. Desenho. Por favor, por favor. Por favor, eu não consigo me ajudar. Eu... Eu... Eu não posso pensar em todos esses filhos lá. Mano, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caramba, eu preciso de ajuda. Alissa! Alissa precisa de ajuda, Kevin. Tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Ajudar. Alissa, você está bem? Deixe eu te ajudar. Apenas essa chave, Max. O que é o usual, eu tenho que sair do caminho. Eu tô com medo. Não, 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 não. Não, não, não. Salva ela. Salva. Salva. Eu não vou deixar ninguém morrer. Isso é a mesma coisa. Eu não sei o que fazer pra salvar a Lisa. Eu não quero deixar ela morrer. A Lisa está ficando em casa. Eu tenho que sair de casa. Alissa, você está bem? Deixe eu te ajudar. Tá, então eu tenho que simplesmente se afastar. Tá, boa. Já sei. Usar. Vamos, Alissa. Take my hand. Aqui eu veni. Você conseguiu. Você conseguiu, Max. Você está bem? Agora eu estou. Nós precisamos sair daqui. Alissa, você vai. Eu tenho que ajudar outras pessoas. Essa menina precisa ser bem zero, moral. O que mais ela está pedindo ajuda? Alô? Ninguém precisa de mim? Baleia. 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 Você quer minha ajuda? Acho que não tem mais ninguém aqui. Eu vou olhar. Eu vou. Direita. Esquerda. Não sei. Aqui. Ajuda. Pergunta idiota. Eu vou. O que é? O corpo. Preciso salvar a Kate. Duas baleias. Olha como é que tá. Não, 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 não. Corre, Max. Corre. A menina não sai dali, velho. Não pode ter morrido. Grande Nordeste, viagens de outro. Vamos todos para o Driving e Shakespeare na floresta. Não sei pra quê, mas vamos. Ah, ok. Não, 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 não. Ele está morto. Estou eletrocutado. Não, 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 não. Não. O que eu posso fazer pra ele me ouvir? Todo sábado. Moço, olha pra mim. Eu não quero te deixar morrer. Já sei. Vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui. Eu só preciso passar. E aí eu vou voltar. Vou voltar porque tecnicamente eu não vou ter usado a caixa. E aí eu vou passar por aqui. E aí eu vou passar por aqui. E aí eu vou passar por aqui. Sai. Não, não, não. Outra baleia. Por que esse jogo faz isso comigo? Eu só queria um jogo tranquilo O fogo! Não, 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 não posso deixar ele chegar ali Eu não posso deixar ele chegar ali Eu não posso deixar Não, 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 não Não posso deixar Ai, a baleia pegando fogo Eu vou ter que deixar Outro corpo É o policial que tava tomando café Ai, meu Deus Ai O que eu faço? O que eu faço? Como eu vou deter o fogo? O que eu faço? Não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Vou voltar até eu saber Eu não sei mesmo O extintor O extintor Deve ter o extintor de sende por aqui Tem que ter o extintor de sende Ou isso Areia também serve Yes Ok Jornal Eu vou olhar no mesmo pique Os monstros Os monstros são realmente as pessoas aqui Os monstros do mar A natureza enlouquecida Vem, eu vou deixar pra vocês lerem Pronto Ok O policial, você morreu mesmo? Certeza A senhorinha A senhorinha Não Ela não está aqui Eu espero Ela está em uma espécie Não precisa ir aqui dentro Ela não precisa ir Ela não me lembra 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 Eu não consigo tomar café agora Go get him, Julian Ok O mouse não vai Max Oh, Max Oh, Jesus I am so glad to see you, sweetie Are you okay? Yes What about you guys? Two whales Is barely standing now I don't know If it's gonna make it Through this tornado Oh, poor officer Barry And all those people I know Ok, get your ass inside I have to get back To this gentleman On the ground Lauren has been gathering All the first aid It's not much, Joyce But it's all we have Eu acho que a gente fez Uma boa escolha Em falar com David Tipo, omitir a verdade Tipo, David Sobre a Chloe Porque se ele saísse Nessa tempestade Ele ia morrer Lá ele tá no subterrâneo Tecnicamente Eu acho que é um bom abrigo So glad everybody is safe here But I need that photo From Lauren To help Chloe Ai, por que que eu fui falar com ele? Frank Frank I don't know how to say this So I just will So I just will Rachel is dead No, please Please No, no Not Rachel She can't fucking be Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us To track down a farmhouse My professor Mark Jefferson Has this creepy photo torture room And we found out he was using Nathan Prescott To drug and photograph Blackwell students Prescott Prescott Fuck Fuck, I knew it I should never have hooked up with that sick punk Pompidou hated him You saw You saw Rachel Yes I wish I didn't I'm so, so sorry, Frank Nathan wanted to impress Jefferson And he He killed her How? Hmm How did he kill her? He used some drug And gave her an overdose An overdose? The only way Nathan could have done that Is if I sold it to him I killed my lioness No I don't What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail He won't be hurting anybody anymore Rachel Man, it's going to happen I don't want to let him Ficar triste Because of Rachel I'll say that we don't know She was the one good thing in my life Max I know she was too young I expect her to leave me Just It's not how it happened I will never have stopped Going after her dreams I know She obviously cared about you, Frank Rachel cared about a lot of people Especially Chloe But How do you want to say To be able 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 to say And Chloe was man enough To ask me for help After all that shit We went through Chloe would appreciate that You know One time I met my dad The bastard quoted the Bible And said he wanted to Enter his house justified In other words To do the right thing Me too And maybe you're helping me get there Max Don't get me wrong kid I still think you're weird But you're cool It's good to have Frank on our team I don't want to I will I will I will I will I will I don't want to I don't want to I don't want to I want to Eu não sei o que eu tô fazendo. Não sei se eu tô indo ou se eu tô vindo. Ah, vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Ai, que bom. Pompidou tá aqui. Pompidou. Ai, Pompidou. Ele tá vivo. Eu tô feliz. Vamos ver o que acontece. Ai, tá vindo a tristeza. Tá vindo, tá vindo. Respira. Ai, o cachorro tá deitado no meu corpo. O coração tá muito acelerado. Vamos levantar. Vamos levantar. Desculpa aí, dog. Mas eu vou salvar todo mundo. Não. Vou deixar ficar assim. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Warren. Opa. Opa. Não era assim que eu queria morrer. O cara falou. Vamos. 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 Eu só veces 90 minutos. Eu acho que você não vai chegar aqui. Warren. Eu comein lido para todos vocês. Parabéns para mim. Você tem o fotografo. Eu quero... Now shut up and listen. Oh, yeah? Você finalmente vai me dizer o que você nunca fez no parking lot. Eu gostaria de ter. Então eu vou te dizer sem explanação. Confira-me, ok? Eu sempre faço. Você deve me dizer rapidamente. Eu tive uma visão em Jefferson's class de um tornado destruindo Arcadia Bay. Eu fui para o bairro e vi que minha besta amiga Chloe se derrubou por Nathan Prescott. Você comigo agora? Eu não sei se eu comecei a tempestade então. Eu não sei se eu comecei a tempestade então. Jefferson já matou Chloe. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que fazer algo, Warren. Max, voltar em tempo é o que causou a storm. Tudo por... por mim? Como? Eu não sou um cientista real. Mesmo que eu jogava na escola. Mas... isso parece que é uma causa e consequência. Talvez um caos teorias. O que aconteceu com Jefferson? Ele... Ele te machucou? Ele usou Nathan para comprar drogas e dinheiro para ele. E... Nunca vai sendo normal Exatamente Se você se transformou ou alterou tempo, talvez você causou uma reação de reação de reação, até mesmo no ambiente Warren, eu sei que isso tudo parece louco, mas você é a única pessoa que eu posso contar agora Eu gostaria que nós tínhamos mais tempo juntos Você acredita em mim? Max, claro que eu acredito em você Você é a pessoa mais incrível que eu encontrei E eu estou feliz que você me confia Sempre Eu só gostaria que eu pudesse confiar meus poderes Eu acho que nunca sabemos se é magia ou ciência Mesmo se é de um wizard ou um wormhole Você é parte de algo maior Eu não acredito em fator ou destino Mas, depois dessa semana Eu percebo que eu não sei Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Mas eu tenho certeza de que você vai fazer o melhor Eu acho que é uma coisa boa quando o tempo vem Eu sou muito orgulho de você, Max Eu sou muito orgulho de você Como poderia ter mais importantes momentos na história E eu estou no meio de isso com você Então, agradeço por você Obrigado por me confiar Obrigado por estar aqui Obrigado 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 Ok É para fora Isso é para ficar Não sei se não Está aqui da área Não sei se não Eu não sei se não Isso é para ficar Isso é para ficar Isso é para ficar Ok, eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, muito obrigada pelo seu joinha Se inscreve no canal caso não seja inscrito Compartilha com seus amigos me ajudando um bocado E até o próximo vídeo Socorro, misericórdia, meu coração não aguenta Tchau